O senhor, o senhor como secretário de saúde, o senhor, o que o senhor acha da reabertura, da retomada da economia? Olha, eu tive uma reunião hoje com o prefeito e eu disse para ele o seguinte, nós temos duas curvas em situações opostas, a curva da pandemia para cima da saúde e a curva da economia aqui para baixo. Então, quanto mais você, para você achatar a curva da saúde, você precisa de uma certa forma de estimular o distanciamento social, isolamento social. E aí vem aquela coisa de fechar comércio de uma forma geral. Fechou comércio, o que acontece? A curva econômica vai muito ficar mais acentuada. E qual é aí a sacada do gestor? Ele vai ter que fazer o achatamento das duas curvas simultaneamente. Para isso, ele tem que ir fazendo um ajuste fino. Ele pode liberar alguns segmentos da economia, mas sob algumas condições. Você deu o exemplo aí das lojas americanas e aí, às vezes, algum empresário diz assim, Não, eu tenho o maior controle porque o meu cliente, quando ele entra, eu tenho cuidado, só entra dois por vez, só entra isso, só entra aqui e tal. Mas ele esquece que ele deixou uma fila lá do lado de fora, quilométrica, as pessoas todas se aglomerando. Então, talvez fosse o caso de liberar em algumas situações, mas impondo a esse comerciante, a esse empresário, que ele também cuide da fila lá fora. Então, ele não deixa esse aglomerado lá fora, porque aí você mantém a economia ainda funcionando um pouco e você vai achatando a curva. Secretário, o senhor já tem uma estimativa de quando o hospital vai ser inaugurado? Olha, o hospital, ele é para ser inaugurado essa semana, a determinação do prefeito foi de segunda-feira. Mas é óbvio que aquelas coisas de reforma, quando você vai para dentro, que pensa que vai abrir aí, vem uma torneirinha daqui, vem um parafusinho dali, não sei o que, mas a ideia é que ele seja aberto agora, essa semana. Como nós não temos ainda pacientes para aquele hospital, porque nós temos ainda o hospital municipal com capacidade para 60 leitos de internação clínica e 10 leitos de UTI, nós temos folga suficiente para fazer os ajustes finos naquele hospital. Quando será o pico da doença aqui em Natal? Final de abril, começo de maio, nós teremos uma elevação significativa nesse número de casos. Por quê? Porque agora nós vamos começar a perceber na população de baixa renda. Nós saímos agora das classes A e B, né, esses já foram saturados, imunizados, quem tinha de adoecer praticamente já adoeceu e agora o que nós vemos é esse aglomerado de gente em todos os lugares. A gente passa na rua, vocês estão cansados de ver, ontem eu passei ali no Nordestão, tinha um povo recebendo um dinheiro, não sei o que era lá, era um tumulto de gente. Você passa na frente do Correio é outro tumulto, você passa na Zona Norte e o povo está na rua como se nada estivesse acontecendo.